Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Em tempos de exposição em redes sociais, profusão de câmeras de celulares e paparazzi, os filhos de famosos se acostumaram a ver os pais sendo clicados. Alguns não veem problema em exibir as crias, caso de Tiziane Pinheiro e Roberto Justus, pais de Rafaela, e de Mirela Santos e Oelig Tomiunes, que tem Valentina a outro grupo, porém, que prefere manter os herdeiros longe dos holofotes. Pai de Benjamin, de sete anos, fruto do seu casamento com Mariana Vaz, Tiago Fragoso sempre tentou proteger o menino e descobriu que, sem perceber, o magoou. Tirava muita foto, mas nunca deixava ele aparecer comigo, falava, fica lá, do lado da sua mãe. Até que uma vez ele foi pelo lado da Mari, abaixou a cabecinha e disse, magoado, meu pai não quer que eu fique na foto com ele. Você quer proteger, mas o que ele quer é estar junto. Às vezes, você querer proteger demais acaba magoando porque ele está ali e vive intensamente o fato de o pai ser famoso, disse Fragoso ao O.L. O advogado Patrick de outro lado do paraíso contou que o menino não assiste a novela, mas se orgulha de contar para os amigos que é filho do personagem. Benjamin sabe que sou ator, mas é difícil para ele entender ainda. Ele fala, sou famoso. Aí eu digo, que história é essa? Você não é famoso nada. Mas sou famoso porque eu já apareci na revista. Eu digo, não é por aí meu filho, é um pouco diferente. Ele ainda não entende como isso tudo funciona e desconfia o que é porque não valorizo isso em casa. Brinco que, se não fosse ator, teria 115 quilos, uma barba enorme, seria totalmente diferente porque a minha vaidade não vai muito por aí. Não vou ficar estimulando coisas que não são os valores ideais para o meu filho. Essa história da fama é uma consequência, mas, às vezes, o cara também é bem sucedido e não é famoso, isso acontece, completa Fragoso. Fernanda Lima diz que tenta proteger os filhos para não virar uns babaquinhas, uns bubinhos imagem, a gênios mãe dos gêmeos João e Francisco, de nove anos. Fernanda Lima é outra que já expressou preocupação com a exposição dos filhos. Nem ela nem o pai, Rodrigo e Huberti, fazem publicidade ou capa de revista com os meninos. A gente tenta proteger bastante para não virar uns babaquinhas, uns bubinhos. Tem que tomar muito cuidado porque eles não entendem, disse a apresentadora em entrevista a Pedro Bial. Fernanda, que atualmente mora nos Estados Unidos com a família, contou que o alerta acendeu quando ouviu uma história de um dos filhos. Os irmãos foram abordados por uma pessoa, que pediu uma foto. A gente não estava junto. Eu perguntei para ele, por que pediram uma foto? Ele respondeu, mãe, por que sou famoso? Aquilo me desceu muito quadrado, lembrou. Falei, a mamãe e o papai são conhecidos por consequência do nosso trabalho, da nossa luta de uma vida inteira. Vocês são conhecidos porque são nossos filhos. A fama não pode ser gratuita, Grazi Massafera e Sofia em 2014 Imagem, Dilson Silva a gênios Poupo Minha Filha da Fama, disse Cauã Reimonde, pai de Sofia, de cinco anos, do seu casamento com Grazi Massafera. A menina, no entanto, parece estar acostumada a ser flagrada com os pais por paparazzi. Em algumas fotos, ela já mostrou a língua, apontou e soltou um sorrisinho para as câmeras. Tem uma coisa muito difícil, que é ter orgulho do filho e, algumas vezes, querer exibir nossa cria em redes sociais. Mas sou cauteloso, explicou, também em entrevista ao Conversa com Bial, no ano passado. A Sofia é muito nova. Ela tem que fazer essa escolha, ela é uma estrela de volta a globo na novela de Alcir Carrasco. Fernanda Rodrigues, mãe de Luísa, de oito anos, e Bento, três, tentou preservar ao máximo a primogênita. Não queria que ela seguisse a carreira na TV, mas não teve jeito. Aos poucos, Fernanda percebeu o brilho nos olhos da menina e o interesse com pelas gravações do Fazendo a Festa, do canal GMT, apresentado pela atriz. Ela é uma estrela. Todo mundo fala do episódio do programa que a Luísa aparece. Ela ama ir, ela pede para participar, pede para marcar minha luz, ela ama. É muito dela. O dia que ela apresentou é o programa mais visto na internet, comentou a mãe coruja UOL. Fernanda começou a carreira aos dez anos, na novela Vamp, 1993, e quis adiar o quanto pode a entrada da filha no meio artístico. Não é que eu impedia, mas não botava pilha. Dizia, talvez não seja o momento, é muito pequena, vamos esperar mais um pouco, mas não está tendo jeito, você vê que é dela, ela ama, avalia.